Hoje é o meu dia de vingança Natasha! Ai mamãe, por que você tá me acordando tão cedo? Lembra quando a gente fez um vídeo pro meu canal Que era você mandando em mim por 24 horas? Eu lembro, eu lembro, mas o que que tem? Chegou o dia da vingança! Ah não mamãe, eu não quero fazer tudo É, eu sei que a sua avó te deu uns dinheirinhos, não deu? Ela deu, mas eu não posso te dar Não, não tem essa de não pode me dar Ah não mamãe, sério? Ai meu Deus, e agora? Eu vou ter que fazer tudo que ela mandar por um dia Tá, o que que você quer mamãe? Ah, deixa eu ver Ai meu Deus Vamos pensar o que que eu quero A casa até que tá limpa, né? Porque eu limpei tudo sozinha ontem Eu deveria ter, né? Seria um pouco inteligente Mas Natasha Oi Vamos ver o que eu quero Ué? Tem uma estrela aqui dentro de casa! Tá, eu tô uma empregada? Tô bem empregada aqui, ó Empregada aqui Ó, tu pode ir embora Hoje tu pode ir embora Porque Porque minha filha que vai fazer as coisas hoje Eu vou ter que lavar a louça? Aham, pode começar aqui Lava a louça ali Lava a louça Tudo certinho Eu não gosto de lavar a louça E eu não gostei de ficar o dia inteiro te coisando Ah, mas pelo menos comigo foi legal Eu te levei pra passear Aham, e eu gastei tudo no meu dinheiro Tá, mas Ah Pelo menos eu não posso cozinhar Porque eu sou criança É, você não pode cozinhar Mas você pode fazer outras coisas Tá, terminei a louça Terminou a louça? Terminei Agora eu quero que você pegue um pedaço de bolo E um cappuccino E leve lá no meu quarto Que eu estarei Não, aqui na sala Que eu estarei assistindo Nossa Tá, ai Por que eu fui aceitar esse desafio também? Ai, onde é que tá o bolo? Tá na geladeira Geladeira? Ah Eu não tô conseguindo pegar Ah, e o muffin também Eu não consigo pegar, mamãe Por que você não consegue pegar? Eu não sei E não é desculpa É só você vir aqui Depois você pega o bolo Cadê o bolo? Você tá fazendo coisa que não é pra criança Aí você pega o bolo e dá pra mim Ah, tá Leva lá pra mim o bolo Um café Eu quero E um muffin Tá bom, tá bom Finge que você não veio aqui Tá bom? Tá Eu fingi que eu não vim Ah, mamãe Trouxe aqui Deixa ali em cima do balcão, por favor Ah, tá E o que mais que tu quer? Café e muffin Café? Ai, meu Deus Por que eu fui fazer esse desafio? Ela vai pedir tudo Ai, ai Café Eu acho que eu vou botar pimenta Não, não vou não Se tu colocar pimenta, tu vai ver E joga o fora Ó, eu só tô comprando essas coisas aí que tu tá mandando Porque tu fez tudo os meus, tá? Senão eu não ia fazer nada Tá, tá, deixa eu ver se o café tá bom Ai, café é quente, ui, frio e quente, ui, sei lá Vai lá pegar o muffin Vai, vai, vai Dá pro gás Eu não peguei o muffin quando... Eu não consigo pegar o muffin Pega, dá um jeito Pega o muffin Eu não consigo pegar o muffin, babãe Dá um jeito Ó, vem cá, vem cá, vem cá Ó, pega ali Tem uma montanha de muffin aí Pega Ui Tá E agora, o que você quer que eu faça? Deixa eu ver aqui a minha geladeira Ah não, não vou ter que fazer compra, né? Você vai ter que fazer compras Ah não Pega sua bikezinha Ah não, mas tá... Olha, às seis da manhã Eu vou ter que já fazer Aqui, ó, ó, sua bikezinha Ai, cadê? Pega aqui, entra nela Ok E eu quero que você vá lá no mercado sozinha Sozinha? E você faça as compras do mês Aham Eu vou te falar o que eu quero Você vai ter que memorizar Ai, meu Deus Uma melancia Duas batatinhas Uma água E um refri Uma maçã Quer dizer, não E três maçãs Três bananas E três uvas, ok? Tá bom, mamãe Ai, como... Será que eu vou decorar tudo isso? Uma melancia Duas... O que que era? Duas mesmo? Ai, não me lembro Três maçãs Ai, tá Eu vou ter que ir sozinha Até lá Ai, essa mãe é malvada Ai, eu vi A casa da vizinha é nova Que bonita Ai, meu Deus É muito longe de casa A mamãe é doida Eu vou denunciar ela Ah, mas eu esqueci Que ela também cumpriu meus desafios, né? E é mais normal Eu cumprir os desafios dela Do que ela é a minha, né? Porque eu sou a filha aqui Ah... Eu vou ter que... Eu nem me lembro O que que é pra comprar Eu vou comprar qualquer coisa Que vem na minha frente Hum... Ai, tô chegando aqui Enquanto isso Ela deve estar lá Assistindo TV Comendo todos os meus salgadinhos Que eu comprei Que eu tava aguardando Pra eu comer depois Mas não Ela deve estar lá Comendo tudo Sozinha Ai, ai Por que que... Ai, esses desafios Olha É só coisa chata Cheguei no supermercado Deixa eu ver O que que tem aqui Nossa, tem gente Que tem aqui Tá, eu não consigo pegar O carrinho E agora Eu vou ter que dar um jeito De comprar essas coisas aqui Tá, vou comprar aqui Batata Três maçã Deixa eu comprar aqui Ela pediu feijão? Acho que ela pediu feijão Acho que ela pediu uns dois feijão Uva? Ela queria uva, eu acho Ela queria refri agora Não sei Vou pegar um refri Água Será que ela pediu Ela pediu duas melancias Se eu me lembro Ai Eu acho que eu já peguei tudo Acho que ela pediu uma banana também Será que ela pediu uma banana? Ah, eu não sei Tanto faz Pronto Comprei tudo Agora eu tenho que voltar logo E eu tô com medo Do que ela vai me pedir mais Porque Peraí Eu juro que eu vi uma pessoa ali Parecia a mamãe Eu devo estar vendo coisa Tudo bom Tudo bem Deixa eu pegar a bicicleta aqui Aqui Ai Vamos voltar tudo isso de novo Será que eu pego um atalho? Eu vou pegar um atalho aqui pela floresta É, eu vou pegar um atalho Cheguei aqui finalmente depois de horas e horas andando de bicicleta Mamãe Mamãe, comprei tudo o que você pediu Deixa eu ver Eu não pude trazer no carrinho porque os montes do mercado não deixaram Porque eu sou criança Ah, tá bom Mas eu trouxe Eu vou guardar na geladeira depois, tá bom? Tá bom O que você quer agora? Ai, deixa eu ver Lavar as mãos Nossa Você não comeu todos os meus salgadinhos, né? Por isso que eu pedi pra você comprar mais Porque eu comi todos Hum Tá, o que você quer? É, nossa Sua cama tá uma bagunça Arruma sua cama Mas tu acabou de deitar Você que bagunçou Arruma sua cama Ah, meu Deus Arruma a cama Eu tô escalando a cama Ah, essa mamãe aí, olha só Ainda bem que eu acho que já tá acabando as horas do desafio, né? Tá pronta a cama Ah, arruma a minha cama também Ah, essa é a última coisa que eu vou fazer, né? Acho que sim, vai Arruma a minha cama Aqui, vou lá fazer a cama Eu acho que você caiu na pegadinha do bobo Nananana Como assim? Tem mais uma coisinha que eu quero que você faça para mim O quê? É, deixa eu ver Eu quero Que você vai ficar uma semana sem jogar Roblox Por que? Isso não é desafio Isso vai passar das horas do desafio Não vale Então você vai ficar um dia sem jogar Roblox E é isso Tá bom Mas o que eu vou fazer quando eu não tiver nada pra fazer? Ah, e tu vai arrumar a casa? Ah, não vou arrumar a casa nada Você aqui tem Ei, ainda saem meus direitos Não, não vale Não vale Ah, eu tô arrumando a sala Porque a mamãe tá fazendo eu arrumar a casa Porque ainda não acabou o desafio Natália, eu tenho uma ótima notícia pra você E pra mim é bem triste Que notícia? Acabou os desafios Finalmente, liberdade Liberdade Mas, gente, comentem aqui embaixo se vocês vão querer a parte 2 Dos desafios da Natasha Não queiram Olha, pra gente fazer a parte 2 Olha, pra eu poder mandar De novo na mamãe E ela mandar de novo, ou vice-versa Vocês vão ter que deixar Muito, muito like 2 mil likes 2 mil likes Eu duvido que vocês vão deixar 2 mil likes Eu também duvido E tem vídeo no canal da mamãe Que é bananinha De eu mandando nela Então passem lá pra assistir É isso E até o próximo vídeo, tchau Tchau I just wanna be with you Yeah, I just wanna be with you Tchau 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 Tchau